Seguimos agora para São Carlos, onde um grave acidente foi registrado no fim de semana. O que aconteceu por aí, Karine? Boa tarde, André. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Um final de semana violento no trânsito daqui da cidade, André. Esse acidente foi gravíssimo e ele ocorreu na Avenida Bruno Ruggiero, que é uma das importantes vias do bairro do Santa Felice e assustou muitos moradores. Um jovem de 20 anos dirigia um Fox, ele ia pela rua, sentido shopping, bairro, quando perdeu o controle do veículo e bateu de frente contra uma árvore que fica no canteiro central dessa avenida. O jovem foi socorrido em estado grave pelo SAMU e encaminhado para Santa Casa. Ele sofreu diversas fraturas e também teve que passar por uma cirurgia na cabeça. Ele está agora internado na unidade de terapia intensiva, a UTI, mas segundo o boletim médico, o quadro dele segue avançando e segue em estado estável nesse momento. O carro, como vocês podem ver aí nas imagens, ficou completamente destruído, principalmente essa parte da frente, porque foi em cheio contra esta árvore. O veículo também por dentro ficou bastante danificado e isso mostra como o impacto, André, foi violento dessa batida, foi um barulho muito grande. Todos os vizinhos saíram ali das suas casas para ver o que havia acontecido. Infelizmente, era essa batida. A perícia esteve no local, assim como a polícia militar, que acompanhou toda a ocorrência e registrou mais esse acidente. As causas ainda não foram divulgadas, não foram... Está sendo investigada pela polícia, na verdade, né? E essas imagens que vocês estão vendo foram cedidas, gentilmente, pelo Maurício Dancki com a sua equipe do São Carlos em rede. Então, fica registrado, André, mais um final de semana violento aqui na cidade que causou aí esses ferimentos graves nesse jovem de 20 anos no bairro do Santa Felícia. Eu volto com você. Obrigado, Karine, pelas suas informações. A gente volta a se falar daqui a pouco. A gente volta a se falar daqui a pouco.